A Universidade Pública Brasileira está sendo atacada agora. Com isso, eu quero dizer o seguinte, é hora, caros e caras, da gente deixar para essa luta toda a diferença de lado. Hoje, o nosso foco é salvar a Universidade Pública. As outras brigas a gente deixa para depois. A causa da Universidade Pública Brasileira, a causa das universidades federais, isso é necessário mostrar, não é uma causa corporativa, não é uma causa de professores técnicos e estudantes, não é uma causa de quem vive da educação, é uma causa suprapartidária, é uma causa sem cor, é uma causa pelo Brasil, é uma causa pelo nosso futuro. É necessário a gente demonstrar, e com isso encerro, essa minha fala, é necessário a gente demonstrar que, sem as universidades públicas brasileiras, não construiremos pontes para o futuro. Teremos um intervalo geracional que não recuperaremos mais. teremos perdas que serão lamentadas na nossa competitividade, inclusive do ponto de vista do desenvolvimento econômico, mas aí não terá volta. É necessário, nesse momento, porque esse definitivamente não é o tempo de ficar parado, de se mexer, de mostrar, e de mostrar dessa maneira construtiva aquilo que de boa balbúrdia fazem as universidades públicas. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.